Fala galera, Feliz Ano Novo, Marcelo Arantes na área aqui do canal Vintage Rider, vamos dar uma voltinha hoje, só para aquela primeira voltinha do ano, uma voltinha rápida, dar aquela carga na bateria, tirar o estresse, curtir um pouquinho a motoca, a estrada. Tudo bem com vocês aí, como é que foi o fim de ano, passaram bem, juntei com a família, foi bom para caramba ver o pessoal, eu sei que tem toda essa questão do Covid, o pessoal está evitando aglomeração, a gente fez um negócio bem pequeno mesmo, só algumas pessoas, nada de festa não. Sei nem para onde eu vou, sei nem para onde eu vou. Sair só para andar um pouquinho, estou pensando seriamente em fazer as curvinhas lá na Raposo. Rodovia Raposo Tavares, vamos lá. Primeiro trechinho é aquela coisa urbana, o negócio é depois do pedágio, depois do pedágio a Raposo fica gostosa. Parece que é outra estrada né cara, parece que a gente entrou em outro mundo, passando o portal pela, depois do pedágio e a estrada ficou uma delícia, fazer curvinha. Vou dar uma encostada daqui a pouco. E o burrão saiu sem a chave da moto. Está variando. Estava pensando em parar ali na Dona Deola, com o meu mistão, mas já não sei se vai ser possível porque eu não estou com a chave, não vou trancar a moto. Vamos ver se a Deola está aberta. Parece que pela, pela alheia acho que eles não, não sei se poderia estar ou não. Enfim. Sentei na calçada, mandei aquele misto quente ali. Não pode comer lá dentro. Parece que ontem estava liberado comer lá dentro, mas hoje eles estavam cortando isso. Com medo de ter muita gente ali, sei lá. Pô, eu estava devendo um vídeo para o, já faz um tempo né. O fim de ano foi bem corrido cara, bem corrido no grafo, bem puxado. Então eu tive que deixar de lado um pouco até os, os rolés, até essa voltinha mesmo, se fosse para gravar alguma coisa. Mas eu tive que dar um tempo. O Suburbiker até pegou no meu pé lá, num comentário que eu fiz no vídeo dele. Ele falou, e aí, cadê os vídeos né, tal. Ele colocou o Headline na moto dele, eu uso também o Headline. É um tema meio polêmico né. Se for ver, eu uso o filtro da RXC. E o Headline. Aí você vê o pessoal de oficinas maiores aí, falando que nenhum dos dois serve para nada. Nem o filtro, que não dá diferença nenhuma. Eu levei minha moto uma vez, antes de colocar o Headline. Eu ia fazer um remap dela. Levei em uma oficina conhecida por fazer um remap legal e tal. E o cara olhou para mim e falou, não, com esse filtro aí eu nem mexo na sua moto. Não vou fazer. Se quiser eu te vendo um Cayenne. Mas esse filtro aí não dá diferença nenhuma. E eu vou pegar seu dinheiro. Vou remapiar e você não vai sentir diferença nenhuma. E você vai falar que eu que não fiz direito o serviço. É, seria interessante ouvir mais gente que usa o RXC. Eu gosto, cara. Eu não sei se anda mais, menos. Eu sinto uma moto mais esperta com Headline e com o filtro. O que vocês usam? Sei que Suburbiker está usando agora, então ainda há pouco tempo. Fez um vídeo lá das primeiras impressões. Acho que vale a pena vocês conferirem. Eu vou deixar o link aí também no vídeo dele. Bem, tem algumas coisas que eu ainda quero fazer nessa moto. Ela tem aqui, vai, tem o seca. Tem um pedalzinho de câmbio que é um soco inglês. Tem a pintura que eu fiz. Mas eu queria muito colocar um escape rabo de peixe. Saindo um de cada lado. Deixar ela realmente uma chicana. E eu quero muito colocar uma roda 21 na frente. Quero muito. Roda 21, pneuzinho 120. Sem falar que uma roda 21, e esse é o meu medo na verdade. Para ela amassar vai ser mais fácil, né cara. E aqui em São Paulo, buraco é o que mais tem. Aqui parece que você saiu de uma raposo e entrou em outra estrada. A partir daqui ela fica muito legal. Um pouco mais bonita. E o visual aqui é muito legal. E ela fica mais gostosa também de andar. Parece que até o ar muda. A outra mudança que eu fiz eu coloquei isso aqui ó. Para prender o cabo da embreagem direitinho. Não ficar nada aqui assim, ficar mais limpo. E aí... Dia 16 agora eu vou fazer um curso de pilotagem. Vou fazer um curso de pilotagem lá com a Brasil Riders. Eu já fiz há um bom tempo, uns 5 anos. Um curso com o Amaral, Descanso em Paz. Uma perda muito grande para a gente. Mas fiquei muito feliz em ver que o filho dele e a esposa estão seguindo o projeto. Estão seguindo por dentro de São Roque. Eles estão seguindo com o projeto e vão... Vão continuar com as aulas, com toda a parte de educação. Porque... É uma coisa que eu recomendo. Cursos de pilotagem. Nosso... Nossa formação de condutores é meio falha, né? Você aprende a fazer 8, a andar na prancha. Quando muito você põe uma segundinha. E como eu vi o... Um post do Brasil Riders. O cara comenta. Quem não faz conta com a sorte. Que sorte é uma coisa que você não controla. Então é melhor você tentar estar ao máximo no controle da sua moto. Pelo menos você tenta se garantir muito mais. Num momento de emergência. Eu lembro que quando eu fiz o curso. Do Amaral. Eu tinha pouco tempo de carta, né? Não tinha confiança. Com certeza o... O fato de ter feito o curso. Me deu a confiança para seguir no motociclismo com... Com mais vontade. Com mais vontade. E não me desanimou. E eu não tenho dúvida que esse curso dele salvou muitas vidas. E eu acho que é importante mesmo que você seja um... piloto experiente. Fazer esse tipo de curso. Fazer essa reciclagem de vez em quando. Porque a gente adquire muitos vícios. E não é uma coisa boa. Então a gente fazer esses cursos para tirar esses vícios. Aprender a... Pilotar da maneira correta. Preservar a moto. Nos preservarmos. É sempre importante. Eu não sei se pode filmar lá ou não. Mas eu vou tentar fazer um videozinho. Saindo de São Roque. Sentindo o Castelo Branco. Caminhozinho é bem legal. Bom, é isso galera. A gente falou hoje sobre... Algumas modificações polêmicas nas motos. Que é o Headline. O filtro da RXC. Eu acho que funciona. Tem muita oficina que diz que não. A minha ideia de trocar esse filtro. Pegar uma da Cayenne. É muito mais. Também. Porque... Eu tenho um problema sério com esse filtro. E isso sim. Eu acho que é digno de nota. Eu não consigo usar uma capa de chuva. Para andar com essa moto. Porque a boca do filtro é aqui. E ele puxa a capa. Para dentro. E a moto apaga. Então... Esse é um dos motivos de eu querer... Partir para um novo filtro. Para um novo modelo. Vou colocar aquele que é... Para frente aqui. Então você deixa a boca do filtro para frente. Fica mais... Fica ali. E é um filtro que tem a capa também. Para proteger. Para poder andar na chuva. Sem ele puxar... Muita água para dentro do motor. E não vai morrer. Ou eu não vou ter que ficar preocupado. Ficar esticando a perna assim. Para poder não... Não apagar a moto. E aí quando está chovendo. Você já tem outras preocupações. Muito mais importantes. Muito mais importantes. Porque fica preocupado. Se você está com a capa. E se você vai desligar a sua moto. Porque o filtro de ar está puxando. Isso não deveria ser uma preocupação. Deveria ser algo que você se incomode. Enquanto está andando. Essa é minha única reclamação. Você não consegue andar na chuva. Usando capa de chuva. Com esse fio. E a outra questão. Que a gente conversou aqui. Foi justamente sobre a importância. De fazer um curso de pilotagem. Todo mundo tem a... A sua experiência. Há uns mais. Outros menos. Eu mesmo. Tirei carta de moto. Quarenta anos. Demorei bastante. Com isso galera. Valeu. Agora é voltar para casa. Pegar a esposa. Os filhos. Tomar um café. É. 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 Agradeço. Os likes. Que a gente recebe. Aqui no canal. De não inscritos. Então se você curtiu. Se inscreve. Se você está inscrito. E puder curtir. Eu agradeço. E se não curtiu. Deixa o dislike também. E me explica. Por que não gostou. É. Isso ajuda muito. A fortalecer aqui o canal. É. A crescer. E realmente trazer assuntos relevantes. A ideia aqui não é. Trazer regras. Não é. Ser o dono da verdade. E sim. Conversar e aprender com vocês. E compartilhar também algumas coisas. Beleza? Bom dia. Um feliz 2021 pra todo mundo aí. Tá bom? Bom dia. Boa semana. E bom ano pra todo mundo. Fui. Abraço.